Eu tava ali, ela também, ela também estava ali Tava parada aí olhando para mim A conversar com o chegado bem do meu lado Me encorajando a chegar junto dela Fala pra ela sobre a minha intenção Antes que esqueça, pois fidei meu cabeção Eu vou me levantar, vou lá onde ela está Fala pra ela! Um rosto lindo e um sorriso encantador E um jeitinho de falar que me pirou Que me pirou o cabeção Um rosto lindo e um sorriso encantador E um jeitinho de falar que me pirou Que me pirou o cabeção Que me pirou Galera show! E o princípio dela refletia a luz no sol Os olhos dela me indicavam a direção Cabelo ao vento Meus olhos sempre atentos Que me pirou o cabeção Acho que é hora de uma aproximação Um rosto lindo e um sorriso encantador E um jeitinho de falar que me pirou Que me pirou o cabeção Que me pirou o cabeção Que me pirou o cabeção E o princípio dela refletia a luz no sol E os olhos dela me indicavam a direção Cabelo ao vento Meus olhos sempre atentos Meus olhos sempre atentos A seus movimentos Que pirou o cabeção Acho que é hora de uma aproximação De um diálogo sobre essa condição Dessa história de pirar meu cabeção O rosto lindo e um sorriso encantador E um jeitinho de falar que me pirou Que me pirou o cabeção O rosto lindo e um sorriso encantador O rosto lindo e um sorriso encantador E um jeitinho de falar que me pirou Que me pirou o cabeção Que me pirou Que me pirou o cabeção Que me pirou o cabeção Óimo Que me pirou Teve Ai Que me pirou Minha Minha Corn Em Minha Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto